Olá, salve, salve, começando ao vivo pela TVE mais um Radar. E no programa de hoje, como sempre, diga-se de passagem, nós temos informação e cultura. Conversamos com uma campanha de financiamento coletivo para gravação do CD com canções inéditas do Foguete Luz. Temos ainda uma matéria sobre o aplicativo ONI e no palco, mais democrático, do Rio Grande do Sul, quem faz som é o Ricardo Mabila. Então, bora de som, Ricardo. Devagarinho a gente foi de lá pra cá, devagarinho o teu encanto começou a mostrar Que acabei de ganhar o sol sem nem me queimar Os dias de chuva que nos molhavam hoje servem pra regar as flores da nossa casa Foi só o que nos restou e preencheu todo esse vazio que havia em nós Vem que eu espero ansioso pra ver o sorriso mais doce da menina Que só me faz feliz Mas vem que eu espero de pé pra receber o abraço apertado que só você tem todo dia Nunca achei que o amor fosse assim tão belo Me vejo cavalgando rumo ao seu castelo Você de vestido branco e eu com flores pra dar Os dias de chuva que nos molhavam hoje servem pra regar as flores da nossa casa Que só me faz feliz Foi só o que nos restou e varreu todo esse vazio pra bem longe de novo Vem que eu espero ansioso pra ver o sorriso mais doce da menina Que só me faz feliz Mas vem que eu espero de pé pra receber o abraço apertado que só você tem todo dia Mas vem, vem, vem que eu espero ansioso pra ver o sorriso mais doce da menina Que só me faz feliz Mas vem que eu espero de pé pra receber o abraço apertado que só você tem todo dia Muito bem, Ricardo, uma bíblia. Daqui a pouco a gente troca uma ideia e escuta mais algumas músicas. Mas agora o seguinte toca Pra quem gosta de rock produzido aqui no sul do Brasil Tem sete dias pra contribuir com a campanha para a gravação do disco de um dos pilares desse som O projeto tem o objetivo de lançar o álbum O Tempo Feiticeiro Terceiro disco solo do Foguete Luz Lendário vocalista e compositor do Liverpool e do Bicho da Seda Que nunca parou de escrever e está com 15 músicas prontas pra gravar A maioria delas inéditas e algumas regravações de grandes sucessos A campanha está no Catarse E a Adriana e a Aline são produtoras do projeto Então, um disco super aguardado Por uma galera que curte o rock de verdade aqui na cidade, né? O estado todo, no país Sim, sim Bom, quase boa noite, né? Boa tarde, final de tarde E a gente está quase na finaleira do projeto É um projeto que vem desde outubro, novembro do ano passado sendo realizado, né? E estamos na expectativa A gente está alcançando Um número legal de doações Ainda apesar de estar longe do nosso objetivo final Mas nunca é tarde, né? E a gente segue fino e forte Divulgando o projeto E buscando mais apoiadores Para poder contribuir nesse CD que é Vai ser ótimo, né? Vai ser o que tende a ser o último CD do Foguete Luz Pois é, tem essa questão Que provavelmente é o último disco dele, né? Ele que depois do Bicho da Seda Do Liverpool continuou compondo Aí lançou músicas com Guerreiro Antinuclear Músicas da Bandaleira também E agora, tipo, músicos que participaram dessas bandas Também participam do disco, né? É, tem uma galera pesada participando desse disco A começar pelo Marcelo Truda Que é o cara que está produzindo o disco junto E escalou uma galera muito forte para participar Tem o Duca, o Duca Lendekker Tem o Duda Calvin Tem o Zé Natalio do Papas Tem, acho que tem uma faixa do disco Que vai, que o Bicho da Seda gravou Vai gravar todo o instrumental Os Irmãos Lessa, né? Os Irmãos Lessa A própria Chante e a Bibiana Lusks, né? Filha e neta do Foguete Filha e neta do Foguete Vão participar Bebeto Mora Acho que faz parte Tem É muita gente mesmo Acho que são mais de 15 integrantes, assim Participantes, né? Que vão contribuir Algumas faixas já foram gravadas Então que já contribuíram Leães está envolvido também Um ótimo pianista aí Do nosso Porto Alegre O disco em si já é um evento Porque tira o Foguete Luz do seu retiro já também Tem essa questão O Foguete Luz está lá em Tapes Um retiro espiritual De canto lá Então Trazer ele pra gravar Como é que vai ser gravado lá os vocais com ele? Como é que ele vai vir aqui? Como é que vai ser isso? Tudo lá Tudo lá Tudo armado na casa dele Pra... Porque... Não sei se todo mundo sabe, assim Não sei se é de conhecimento de todo mundo Mas o Foguete Ele tem algumas debilitações, assim De saúde, né? Físicas e de saúde em si Então não é possível tudo Assim como ele não é possível Realizar mais shows Por isso que ele não está presente Realizando fisicamente shows Porém é o que todos desejariam E todos, incluindo ele, assim Desejam fazer, né? Tipo... O que mais ele sonha é poder voltar pros palcos Inclusive as apresentações do bicho Que houveram recentemente Ele escutou o vocalista novo Ele disse ok Pode ser isso Porque ele não pode estar Sim, exatamente Ele não pode... Ele apoia muito que o bicho continue Mesmo sem ele, né? Justamente por ele estar debilitado agora E não poder acompanhar Isso Tá vendo algumas imagens aí Do grande Foguete E as recompensas são várias Entre elas Inclusive kit dos participantes Dos outros trabalhos Dos participantes do disco, né? Isso É até uma forma de agradecimento, né? Poder distribuir o trabalho deles Também junto nessas recompensas Colocar junto na rodada Nada mais do que um trabalho colaborativo Então quem quiser adquirir Pode adquirir tanto o CD do Foguete Quanto o material de algum desses apoiadores Apoiadores não Desses participantes, né? Que participaram E vão participar do disco do Foguete Lembrando também O segundo disco do Foguete Também tá ali também Que já é uma peça de raridade Também tu pode adquirir também Esse outro trabalho do Foguete Rapidinho Como é que o pessoal faz Para contribuir? O site passa para nós Vai aparecer escrito Mas diga Catarse.me Barra Foguete Luz Lá vão estar todas as recompensas listadas Com todas as opções Enfim E a gente pede o apoio aí Da galera geral Porque a gente tá precisando Estamos na finaleira E a gente infelizmente Ainda não alcançou a meta E é isso que tá faltando E é isso aí Tipo, um grande reconhecimento É uma das grandes figuras Do rock psicodélico ali Do Brasil Dos anos 60, 70 Grande Foguete Luz Obrigado a presente de vocês Boa sorte no projeto aí Obrigada, obrigada Obrigada, gente Bom, e a gente confere agora Uma matéria sobre o UONI Que é um aplicativo Para compras antecipadas Aproveitar a noite sem esperar em fila Pode não ser muito fácil Para quem escolhe explorar os lugares Mais movimentados da cidade Pensando assim Esses guris investiram economias e energias Numa ferramenta digital O UONI A operação é simples O usuário precisa fazer o download Na Apple Store Ou no Google Play E depois do cadastro Da escolha e a compra Vai apresentar o que foi reservado Para o local na própria tela do celular A gente sempre teve uma vida noturna muito agitada Assim, a gente sempre frequentou muitas festas Então, a gente sempre teve inserido nesse meio Então, o aplicativo surgiu de uma demanda nossa Assim, latente nossa A gente sempre percebeu as festas como espaço para trocas Assim, conhecer pessoas, novos sons E uma das coisas que sempre nos incomodou nas festas São as filas, assim, fila para entrar, fila para comprar Ingressos, comprar bebidas Ir para retirar bebidas E a gente percebeu que quanto mais tempo a gente ficava nas filas Menos tempo a gente curtia música Que era o que a gente sempre Sempre teve Deu atenção Tu baixa o app Tu pode escolher teus gêneros musicais Então, todo o conteúdo é direcionado para o teu gênero musical E pela tua localização também Tu seleciona o club que tu quer ir E ali tem os eventos, né? Do mês inteiro já E tem o ingresso e o consumo para te comprar Na realidade, o grande diferencial da ONI É a relação do consumo, né? Que hoje a gente já tem players no mercado Que trabalham com o ingresso E o nosso diferencial está no consumo Primeiramente a gente fez um mapeamento, assim, das casas noturnas Estou procurando focar sempre na cena Que mais tem evidência hoje no Brasil Que é tanto a música eletrônica quanto o sertanejo E a gente tem dividido um pouco da nossa operação em relação a isso Tanto com o ONI institucional Como o ONI Control Music A gente procura abranger para toda a vida noturna A gente pensava que teria alguma resistência no mercado, né? E a gente está tendo umas aberturas bem interessantes E o número de usuários também tem crescido desde o nosso lançamento Então a gente tem percebido um retorno bem interessante para a ONI E quais são os locais que ele está abrangendo? Hoje a gente está em Porto Alegre, Caxias do Sul E agora iniciando uma operação no Litoral Norte A fila já teve seu charme também, né? Porque teve muita gente que gostava de ficar em fila no local E a fila agitava também o espaço Vocês estão eliminando com essa possibilidade agora A gente acredita que as filas, elas incomodam muito o usuário E o perfil das pessoas tem se modificado bastante agora Principalmente com a geração Y Que não quer mais passar tempo Perdendo tempo, na realidade, com as filas As pessoas querem aproveitar o bom da festa, a música, as pessoas, as experiências Na realidade a gente entende que a ONI é a intersecção entre arte e tecnologia, né? A gente faz tudo a partir dessa filosofia Então a gente sempre busca trabalhar com parceiros Que entendam que a música tem essa relação de arte também A gente não tem uma delimitação de casas em que a gente trabalha hoje Apesar de que a ONI tem um projeto Que é a ONI Control Music Que lida com o gênero de música eletrônica Por ser um gênero que está em grande expansão Não só em nível Brasil, como em nível mundo Na realidade a ONI significa primeiro em esperanto A ideia é que o usuário seja sempre o primeiro a ser atendido A partir do momento que ele usa o app Porque a ideia é eliminar 100% as filas dos clubs E além disso a gente é o primeiro aplicativo do Brasil Que une a compra de ingresso e consumo Então vem daí toda essa lógica de primeiro Bom, e o pessoal do aplicativo ONI está na programação da Escola Criativa de Verão Marquise 51 Que acontece durante toda essa semana No sábado, dia 11, eles batem um papo sobre posicionamento de marca na arte No entretenimento e na tecnologia Tu fica sabendo mais da programação na página da Marquise 51 no Facebook O radar vai para um rápido intervalo E na volta tem mais música com o Ricardo Babília Foi só o que nos restou E preencheu todo esse vazio Já sei o que você quer E tô transbordando de amor Cinco trilhos desse trem Que no final irá encontrar o que lhe convém Você chegou aqui Já pode se jogar em meus braços Para ter meus abraços Respira fundo Tenta sentir E peço que não se perca de mim Se o escuro te tomar Vou estar lá Não tenha medo do medo Pega na minha mão Me leva pra dançar Se pode em mim Vamos voar Pega na minha mão Me leva pra dançar Se pode em mim Vamos voar Devagarinho Devagarinho a gente vai Traçando o nosso destino Ficando juntinho Cabelo no olho Sorriso sem jeito Passos cruzados Corações desatados Você chegou então Já pode se jogar em meus braços Para ter meus abraços Respira Respira Sente Respira Eu Se o escuro te tomar Vou estar lá Não tenha medo do medo Pega na minha mão Pega na minha mão Me leva pra dançar Se pode em mim Vamos voar Pega na minha mão Me leva pra dançar Se pode em mim Vamos voar Deixa o vento Deixa o vento Te levar Deixa o vento Siga o que Teu coração mandar Pega na minha mão Me leva pra algum lugar Se pode em mim Vamos voar Pega na minha mão Me leva pra dançar Se pode em mim Vamos voar Vamos voar Pega na minha mão Pega na minha mão lembro agora. Eu tive outros trabalhos que eu lancei em 2010 e outro em 2012. Depois de um miato de quatro anos, eu estou lançando um disco de amor, que é o Transbordando Nós. Pois é, o Transbordando Nós, essas canções de amor, elas flertam por alguns estilos, uma expandida nos estilos para poder mudar um pouco os contextos dos amores, isso? Isso. Na verdade, na música Devagarinho, eu fiz uma mistura que ela começa com o samba e depois ela vai se transformando num pop rock, que é o refrão. E nisso, depois, a próxima música que eu vou tocar também tem esse estilo, essa quebra de ritmos. Pois é, cara. E nesses trabalhos o que que tu está trazendo, além de misturar essa questão do samba? Tu traz muito a questão do amor, do amor romântico. Tem mais outro tema que permita as canções também. Como dá uma diversificada nesse tema? Eu acho que eu tenho outras músicas que falam sobre uma ajuda pessoal, sabe? Mas é sempre focado no amor, eu acredito. E eu acredito muito, eu gosto muito de falar sobre amor. Nos discos anteriores, eu falava de uma paixão que não dava certo e nesse eu acabei focando num amor que deu certo. essas possibilidades de amor que dá certo também, amor? A gente não precisa ser só esse do casal, então tem vários tipos de amor também. Essas outras histórias também entram nas tuas canções, cara? Na verdade, as canções que eu faço sempre refletem algo meu, né? Então, eu posso te dizer que eu não me inspiro nas outras pessoas, nos outros casais. Eu acabo me inspirando o que o meu coração diz. Então, eu acabo fazendo quando dá. Cara, essas músicas que estão nas plataformas aí, tipo, tu acabou colocando elas todas dessa maneira que ela vem enquanto compositor, né? Mais voz e violão. Ou tem participações? Como é que funciona o processo de gravação e produção das músicas? O processo de gravação começou com uma guia em casa e início eu levei pro estúdio. Foi uma produção meia lenta. Eu acabei fazendo nas horas vagas do estúdio e eu tive parcerias que nos discos anteriores, retomando de novo, eu acabava programando as baterias, programando o contrabaixo. Então, nesse disco, eu acabei convidando um baterista, convidando um baixista pra agregar, somar ainda mais a arte. E a divulgação, ela tá sendo feita no Spotify e na Apple Music, Deezer, nas outras plataformas também. E quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tem o Facebook, Instagram. Poxa, a gente passou a ver se apareceu... Ah, tá aparecendo ali, agora eu consegui enxergar no monitor ali, que apareceu por ali. Fabílio, obrigado pela tua presença e boa sorte, nas corridas aí, cara. Eu pedi pra tu fazer mais uma música pra nós aí. Obrigado. Essa é mais uma do EP também que tu vai fazer agora. Essa é mais uma do EP e tem clipe no YouTube dela. Massa. Vamos lá. Caminhando, vento batendo aqui Pensamento, dor de estar longe de ti Ei, morena, cuida do nosso amor Faça tudo o que quiser, mas por favor Entenda que a vida pode ser muito mais Do que olhar pra si e não encontrar a paz Por isso que faço você acreditar Que o mar de certezas irá te consolar Siga pra esquecer o que te faz chorar E buscar o verdadeiro brilho que tem no olhar Querer o horizonte e nada mais Querer o horizonte e nada mais Tudo que você ouviu agora Vai te fazer sentir uma melhora Ei, morena, cuida bem de mim Saiba que você é tudo o que eu sonhei Enfim Entenda que a vida pode ser muito mais Do que olhar pra si e não encontrar a paz Por isso que faço você acreditar Que o mar de certezas irá te consolar Siga pra esquecer o que te faz chorar E buscar o verdadeiro brilho que tem no olhar Querer o horizonte e nada mais Querer o horizonte e nada mais Querer o horizonte e nada mais